Fala, galera! E vamos continuar a correção de mais um vestibular. Se liga aí! Sejam todos muito bem-vindos! Eu sou o professor Rodrigo Queiroz, eles estão aqui no Matemática Fácil. E galera, continuando ali nossa sequência de correção do vestibular da UEG, Universidade Estadual de Goiás, vamos dar uma olhada aqui nas próximas questões. A gente já fez a correção de algumas, vamos dar continuidade aqui nessa correção. Lembrando que, caso você tenha perdido algumas das questões anteriores, a gente tem todos os vídeos aí, né? Mas antes, já vai lá, dê o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com a galera e vamos continuar aqui a nossa correção. Pessoal, lembrando ali, né? A gente está fazendo, nesse momento, o vestibular ingressantes 2024 barra 1. Só para você que está assistindo aí nas datas de lançamento, ok? Se liga lá, pessoal. Questão de número 17, dando continuidade aqui, falava o seguinte, ó. Dados os pontos no plano cartesiano, o ponto A e o ponto B, com essas coordenadas, em que C é um número positivo qualquer, ele quer saber a distância de A até o ponto B. Então, geometria analítica pura e simples aqui, né, galera? É só fazer a distância do ponto A até o ponto B. E essa distância é dada pela raiz quadrada, lembrando que aqui vem, na verdade, de uma aplicação do Teorema de Pitágoras, né? Os meus pontos de X e Y de A, X e Y de B. O que eu tenho que lembrar aqui? A ordem que eu pegar para colocar os meus elementos de X, eu tenho que colocar os meus elementos de Y. Então, por exemplo, se eu pegar primeiro o valor de A e depois de B, seria 7C menos C, minhas coordenadas de X, né? X do A e Y do A, isso ao quadrado, mais as coordenadas de Y, né? Na mesma hora. Então, primeiro Y do A menos Y do B ao quadrado, ok? Tudo isso em uma raiz quadrada. Então, a distância de A até B vai ser igual a raiz de 7C menos C fica 6C. Eu vou fazer 6C ao quadrado. 6 ao quadrado, 36C ao quadrado, ok? No próximo aqui, eu vou ter menos 8C. Menos 8 ao quadrado fica 64C ao quadrado, certo? Então, essa fica sendo a nossa distância de A até B. Então, ela é dada por a raiz de 36 mais 64 é 100C ao quadrado. E aqui agora a gente finaliza, né, galera? Então, a nossa distância de A até B é raiz quadrada de 100 é 10. Como ele falou que C é um número positivo, marcadinho de azul lá, então, a raiz quadrada de C ao quadrado é o próprio C. Então, essa distância é 10C, gabarito, letrinha B. B de bola, B de bosque, ok? Questãozinha bem tranquila, só a aplicação da distância entre dois pontos. Questãozinha 18, falava assim, ó. As posições de duas partículas A e B em determinado instante T são dadas respectivamente pelas funções. Aí ele nos deu a função F de T e a função G de T. E aí ele quer saber a soma dos valores de T em que as duas partículas estão simultaneamente na mesma posição. Se está na mesma posição, galera, a gente vai igualar essas duas. Então, eu estou procurando aonde F de T é igual a G de T. Minha função F é dada por T² menos 7T mais 10. A função G é dada por 3T mais 1. Então, isso aqui a gente vai ter T² menos 7T menos 3T mais 10 menos 1 igual a zero. T² menos 10T mais 9 igual a zero. A gente quer a soma dessas posições, né, galera? Então, se eu quero a soma dos valores, a gente poderia fazer Δ e μ para achar as raízes e depois fazer a soma. Ou lembrar que a soma das raízes, quando eu faço x' mais x'', isso é dada por menos B sobre A. Então, a soma das minhas raízes, x' mais x'', ele é dada por menos o menos 10, já vou colocar 10 positivo, e o nosso A que é 1. Então, a soma das raízes é 10. Soma das raízes seno 10, nosso gabarito, letrinha E. Se fizesse as raízes somar, você também encontraria 10. Mas aqui a gente nem precisou encontrar. Basta usar a ideia de soma em produto ou a particularização para a equação de segundo grau das relações de girar, né? Então, ok. Questãozinha de número 19. Falava assim, ó. Considere as funções G e a função F. Ele quer saber o produto dos valores de A que satisfaz... ...pula ali. Então, ali a gente tem a ideia de função composta, né, pessoal? Primeira coisa, eu vou achar o G de 1. Eu vou pegar minha função G, no lugar do x aplicar 1. Então, eu vou ter A vezes 1 ao quadrado, mais 4 vezes 1, menos 5. Então, G de 1 é dado por... 1 ao quadrado é 1, vezes A é o próprio A, mais 4 menos 5. G de 1 é A menos 1. Beleza. Agora, a gente vai fazer a composta, né? A F da G de 1. Isso é igual a quê? Vou pegar minha função F. No lugar do meu x, ao invés de jogar um valor, como a gente fez ali anteriormente, eu vou jogar o resultado da minha G de 1. Eu vou colocar A mais 1 nesse local. Então, eu vou ter A que multiplica A menos 1. A menos 1, né? Falei A mais 1. Mais 1. E depois vou igualar isso a 3. Primeiro, eu vou melhorar aquilo ali. Então, a minha função composta, que ele quer que seja 3, é igual. Distributivo, né? O famoso chuveirinho. A ao quadrado menos A mais 1. Organizando, vamos ter aqui A quadrado menos A, esse é 3. Vou colocar ele negativo e igualar a zero. Então, eu quero que A quadrado menos A menos 2 seja igual a zero. Novamente, poderia fazer delta, báscara, achar as raízes, mas não tem necessidade, né? Porque, de novo, eu quero o produto. E o produto das minhas raízes, que eu vou chamar de x' e x'', isso é dado por C sobre A. Então, isso é menos 2 sobre 1. Então, esse produto é menos 2. O interessante de usar soma e produto, galera, é que em ambos os exercícios, a gente não precisou achar as raízes. Então, a gente ganha tempo, né? Menos 2, nosso gabarito, letrinha A, de aprovado, A de aprovação, ok? Então, aqui, a gente fecha mais uma etapa, mais um pedaço da resolução do vestibular dos ingressantes da UEG 2024 barra 1. Continue assistindo, que a gente vai fazer todas as questões aqui juntos. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto